Idade mínima para a aposentadoria, um assunto que interessa a todos, uma vez que todos nós, um dia, nos aposentaremos. E é bom saber o que acontece, porque mesmo para aqueles que ainda faltam muito tempo para aposentar, existe todo um esquema que é bom a gente não ignorar. Nancy, qual que é a notícia do momento? É, o governo trabalha com uma alternativa ao fim do fator previdenciário que ganha força no Senado. A proposta seria atrelada ao reajuste de 7,72% para segurados do INSS que recebem acima do salário mínimo. A medida em estudo envolve a ação de idade mínima como critério para aposentadoria. Segundo o líder do governo no Senado, Romero Juca, a saída pode ser uma emenda à medida provisória 475-09. Assim, o governo cria um instrumento para que os segurados tenham de adiar o momento da aposentadoria, mantendo o efeito do fator criado para retardar a concessão do benefício. Hoje, quando completa o tempo de contribuição de 30 anos para as mulheres ou 35 para os homens, o trabalhador mais jovem não se aposenta com o salário médio que serviu de base para as contribuições previdenciárias. Com menos idade, ele sofre a ação do fator, que reduz o benefício na mesma proporção da sua juventude. Agora, doutora Cristiane, eu gostaria que a senhora usasse um palavreado bem simples para que as pessoas pudessem entender. Porque está todo mundo vendo, na televisão, essa possibilidade aí de uma mexida no chamado fator previdenciário. Está certo? Como é atualmente e como poderá ficar se houver realmente essa modificação? Doutora Cristiane, eu gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes. Bom dia para a senhora. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos. Olha, o fator previdenciário é o seguinte, bem resumido mesmo. Quanto mais cedo você se aposenta, mais novo você é, menos você recebe. Então, na verdade, ele foi criado para desestimular as pessoas novas a se aposentarem cedo, porque o valor reduz muito. Então, por exemplo, se você tem uma... o governo calcula que você tem uma expectativa de vida, que você vai viver durante 20, 30 anos a mais, ele vai te pagar menos naquela aposentadoria. Então, ele foi criado para desestimular. Agora, caindo o fator, Madalena, não vai ficar de graça, né? Vai vir um requisito para... determinando que a pessoa se aposente mais tarde mesmo. Tem a ideia e vai contar a idade e mais o tempo de serviço. Não está dando... hoje em dia há um desequilíbrio muito grande entre o trabalhador, que contribui, que continua trabalhando sem aposentar, e o aposentado que está sendo mantido por esses trabalhadores. Então, há um desequilíbrio e o governo está tentando, cada vez mais, fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde, né? Por tempo de serviço, para poder compensar esse desequilíbrio, que é financeiro. Então, não vai ser... todo mundo está comemorando, ai, que bom, que o fator vai cair. Realmente, se você vai se aposentar hoje, por exemplo, um homem que tem 50 anos de idade, ele pede, em média, de 25% a 30% no valor da aposentadoria dele, por causa desse fator previdenciário. Sem esse fator, logicamente, ele recupera isso, só que o governo vai impor que ele tenha uma idade mínima para se aposentar, além do tempo de serviço.